Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Robertinho Massal, bem-vindos a mais essa aula. Hoje eu quero falar um pouco sobre profissionalismo, isso é uma pergunta também que vocês sempre me mandam. Eu, inclusive, estou aqui com uma colinha que eu vou ficar olhando, porque eu anotei algumas perguntas que vocês me fizeram e eu queria, nesse formato aqui de conversa, ir respondendo e também dando algumas dicas. A primeira coisa que eu quero falar é que profissionalismo é fundamental. Aí você pode pensar, Robertinho, como assim? Eu não sou profissional, não já ganho dinheiro com isso? Aí é que está o problema. Muitos dos músicos, eles acreditam que só porque eles ganham dinheiro com aquilo, ele é profissional, óbvio, mas aquilo é o profissionalismo. Mas o profissionalismo, ele está além disso, ele tem a ver com uma postura, ele tem a ver com o network, ele tem a ver com o seu marketing pessoal, a forma como você se porta, a sua marca, você é uma marca. Isso é branding. E nós temos excelentes profissionais disso aqui no Brasil, que eu poderia citar. O Achilles Prista é um deles, o Alexandre Aposan é um deles, a rapaziada ali do Angra, o Kiko Loureiro. Esses caras estão ensinando isso e estão mostrando isso já tem um tempo. O pessoal, o Achilles, o Kiko, estão falando disso já tem muito tempo. Já vivem dessa marca, desse brand deles. Então, o profissionalismo, ele não é só porque você está ganhando dinheiro com isso. Obviamente, se você está ganhando, você é profissional, mas isso não quer dizer que você tem profissionalismo, entende? Tem uma série de fatores que envolvem esse profissionalismo. E quando você ouve, por exemplo, Carlos Bala falando sobre isso, você percebe que, caramba, o buraco é bem mais embaixo do que a gente pensa, do que a gente acha que é. Entende? Uma das coisas que me perguntaram sobre isso é como você cobra o seu trabalho. Como você pode cobrar o seu trabalho e não parecer que você está sendo pedante ou algo desse tipo. E o que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte. Primeiro, você tem que conhecer o seu mercado. Você tem que saber qual é a média de valor que existe. Para você se medir pela média, óbvio que não, você não se mede pela média. Mas você precisa ter uma noção do piso que estão pedindo para você não ser um sem noção. Entendeu? Tipo, se a média de cachê para tocar em bar 2 horas e meia, 3 horas é 150 reais, você não pode chegar cobrando mil. Mesmo que você ache que você merece aquele valor. Porque mil, às vezes, é o cachê de todo mundo para dividir 4, 5 pessoas. Entende? Então, precisa ter um mínimo de noção para você também não ser um sem noção. Agora, você também precisa ter a consciência de quem você é, do seu trabalho e o que você representa, o que você agrega para aquele trabalho. Eu até falo isso sempre. Quantos discos eu já comprei só porque o Colayuta que gravou? Até de artistas que eu nem conhecia, outros artistas que eu nem gosto. Mas eu queria ouvir o Vini gravando. E esses artistas sabem disso. Eles sabem que colocando aquele cara ali vai ter um público que vai por causa deles. Entende? Quando eu fui ver o Herbie Hancock, por exemplo, tipo, pô, é o Herbie, né? Meu Deus. Mas eu queria ver o Vini, eu queria ver o Jamesinho, o James Dins, eu queria ver o Rakim Hussain. Quando você vai ver a Electric Band, o Ticoria, você quer ver o Korya, mas você quer ver o Echo, você quer ver o Patitude, você quer ver o Gambale, você quer ver o Eric Mariental. Você quer ver a turma que está com ele. Entende? São músicos muito profissionais e que tem uma legião de fãs e que agregam muito valor no trabalho. Então na hora deles cobrarem, eles sabem disso. Eles falam, véi, se você me contratar, eu vou levar uma legião de fã para o teu show. Um monte de cara vai querer comprar o teu disco, vai acessar lá no Spotify, vai se inscrever no teu canal por causa de mim. Porque eu tenho esse público. Tipo, cara, eu agrego demais no trabalho porque eu sou um cara que estudei muito. Não estou falando de mim do Roberto Massa não, estou dando um exemplo. Eu sei fazer sample, eu faço back vocal, entende? Esse tipo de coisa que o cara, eu tenho um excelente material, eu tenho uma bateria pequena, eu tenho uma bateria grande. Isso tudo são valores que dá para agregar no seu trabalho e você pode e deve cobrar por isso também. O que não pode acontecer? Isso não pode estar fora da realidade. Porque mesmo que o cara pense, o contratante pense, não, você vale mil reais, só que eu pago 150 aqui. Eu só não tenho como te pagar. Entendeu? Você pode falar, tá, e quanto é que você pode pagar que não seja 150? Vamos tentar chegar num acordo. Tudo é conversado. Agora, óbvio, tudo isso é depois de um certo tempo de estrada. Não dá para você chegar dessa maneira. Por mais que o seu talento esteja lá, por mais que os seus estudos estejam lá. Tem outra coisa que é o tempo, é a maturidade, é o reconhecimento, é o que você já construiu. Porque é só saber, não é muita coisa. Na verdade, é pouca coisa. Entendeu? O que você construiu? Sabe? Os artistas que você tocou, os seus alunos, o resultado que os seus alunos dão. Professor? Qual é o maior marketing de um professor? São os alunos do cara, pô. Resultado. Lixe, olha os alunos do cara. Olha como eles tocam. Olha como eles leem. Olha como eles tiram o som. Entende? É o testemunho desses caras. Então, tem que levar um tempo para você construir, para ser substancial, a tua história, a tua estrada. Entende? A outra pergunta que vocês sempre me fazem, dá para fazer um vídeo só sobre isso. Então, hoje eu vou dar só uma parcelada. Como entrar no mercado de trabalho? Gente, músico, a primeira coisa que você tem que fazer é tocar bem. Dominar o teu instrumento. Gente, isso é o básico. Não é tudo, mas é a primícia. Se você quer viver de música e tu nem domina o teu instrumento, Robachinho, o que é dominar o teu instrumento? É você ser capaz de entrar no mercado de trabalho e você ter técnica para corresponder aos trabalhos. Entende? Então, ah, cara, eu vou entrar aqui no mercado, por exemplo, na minha cidade. Primeira coisa que você vai fazer, né? Tirando a pandemia, né? Obviamente. Você vai fazer um barzinho. Qual é o repertório que está no barzinho? É sertanejo? Ainda se canta o Djavan? Alguma coisa assim? Eu tenho condições de tocar aquelas músicas? Eu consigo tocar um samba? Eu consigo tocar um pop? Eu sei tocar alto? Eu sei tocar baixo? Eu não corro? Eu não acelero as músicas? Também não ralento? Entende? Isso é a primícia. Isso é a primícia. Ah, vou entrar numa banda de baile? Tem que tocar axé, tem que tocar jazz, tem que tocar bosta, tem que tocar um monte de coisa. Eu tenho capacidade técnica para fazer isso? Não. Eu só toco bem rock. Então está complicado para você. Você vai ter que encontrar esse mercado, ser absorvido por aquele mercado e não fazer outros tipos de trabalho. Que isso também rola. Mas isso diminui muito a atuação no mercado. E a gente sabe que no Brasil é complicado quando você direciona demais. Você tem que fazer um trabalho muito bem feito para aquilo poder dar certo. Entende? Então a primeira coisa. Domine o seu instrumento. Seja competente. Leia a partitura. Se você toca teclado, instrumentos harmônicos, melódicos, sabe? Domine a harmonia. Sabe? Saiba... O cara fala, ó, não vai ser esse tom não. Vai ser outro. Você, brufo, bora, na hora. Peraí, cara. Vou anotar esse arranjo aqui para não esquecer. Competência. Certo? Competência. Aí vem os outros atributos. Saber conviver em grupo. Meu Deus, você precisa ter relacionamento. Que inclusive é outra coisa. Fazer networking. Você precisa, para trabalhar com você, precisa ter networking. Networking é tudo. Porque daí vem as indicações. Daí o cara começa a falar de você. Aí você conhece os produtores certos. Entendeu? Quando o cara precisa de um sub, ele lembra de você. Networking. Networking é muito importante. E aí você tem que saber entrar, você tem que saber sair. Deixa eu dar uma dica aqui, uma diquinha que eu lembrei aqui agora. Não faça isso que eu vou dizer agora. Não faça isso que eu vou dizer agora. Não peça para lhe seguirem. Não mande mensagem para o cara falando assim. Ei, cara, me segue aí de volta. Não faça isso. Quando você faz isso, você já bloqueia o cara. Ninguém gosta. Ninguém gosta. E os caras tops, os caras grandes que você quer chegar. Ninguém gosta de você, de gente pedindo para seguir de volta. O cara não lhe segue porque não lhe conhece. Ou então ele não gosta do seu conteúdo. Então você precisa se tornar interessante. Ter um conteúdo de qualidade. Postar coisas com qualidade. Bom vídeo, bom áudio. Tocando bem. Ou então ensinando bem. Dando boas dicas. E o cara vai olhar e falar. Caramba, que massa esse cara aqui. Ó, um monte de dica legal. Vou seguir ele. Tá entendendo? Não é você dizendo, ei, me segue aí. Cara, não faça isso. As pessoas não gostam disso. Certo? Então como é que você faz network? Ah, Roberto, mas essa coisa de você ter que gerar valor. Isso é muito... Cara, é a realidade da vida. Você tem que gerar valor. Algum valor. Às vezes você conversando de esporte. Você gera valor para o cara. E você se conecta com o cara. Entende? Às vezes o cara entende de Segunda Guerra Mundial. Como é o caso do JB, do João Baroni. Ou então às vezes o cara gosta muito de futebol. E você entende de futebol. E você vai batendo papo. O cara vê que você entende. Se interessa pelo teu papo. Nem era falando sobre música, sobre instrumento. Ou sobre técnica. Mas o cara... Você acaba se conectando. E depois geram outras coisas. Sacou? Isso também é uma maneira de você fazer network. E qual é uma das maneiras mais eficaz hoje de network? É a internet. Porque tá todo mundo se vendo. E tá todo mundo se ouvindo. Então suas redes sociais, elas não são pra brincadeira. É seu trabalho. Encare isso como seu trabalho. Então poste bons conteúdos. Escreva direito. Bota lá no Google, velho. Fica escrevendo errado não. Bota no Google. Tá com dúvida? Bota no Google. Entendeu? Poste bons vídeos. Se você tem uma veia de professor, poste boas dicas. Poste em boas aulas. Certo? Movimente o seu Instagram. Responda as perguntas. O seu Instagram, o YouTube, o Facebook. Seja lá qual é a rede social que você usa. E vá gerando valor. Porque se você tem essa competência, as pessoas vão te perceber. Vão começar a compartilhar seu conteúdo. Vão começar a falar de você. Ok? Esses assuntos, eles devem ser tratados com muito mais profundidade. Aqui são apenas alguns, algumas dicas. Num nível assim, mais raso pra você. Pra você começar a pensar. Mudar o primeiro drive aí da sua cabeça com relação a profissionalismo. Beleza? Se você gostou dessa aula, comenta aqui embaixo. Se você tiver alguma sugestão pra próximas aulas, também comenta aqui embaixo. Se esse conteúdo foi relevante pra você, manda pra pelo menos 3 amigos seus bateristas que precisam ouvir isso. Não esquece de curtir. E até a próxima aula. Fai coragem. Fai coragem.